O Navindre, aos 12 anos, desviou-se caindo profundamente no pecado, até os 17 anos, quando o Senhor outra vez o chamou, e renovando-o, Deus o encheu de grande sede de receber o batismo com o Espírito Santo. Em uma conferência batista em Chicago, o Senhor batizou-o com o Espírito Santo. O irmão por nome Adolfo Uldi, tomado pelo Espírito de Deus, trouxe uma palavra de revelação, dizendo que Gunavinde deveria ir para o Pará, cuja língua era o português. Diz também que ele iria se casar com uma mulher de nome Strandberg, a qual se casou mais tarde. Foi até a biblioteca da cidade verificar onde ficava o tal lugar, descobrindo que ficava no Norte do Brasil, e realmente a língua falada era o português. Em novembro de 1909, em Chicago, Lando buscava o batismo com o Espírito Santo, conheceu o jovem Daniel Berg.